O São Paulo jogou mal e foi eliminado pelo Grêmio, teve 10 dias para treinar, o foco é todo no Brasileirão, todos disseram, serão 11 finais, disse até o novo presidente. E chegou o jogo contra o Bragantino, uma vergonha, primeira final, esquece, o São Paulo entrou em campo totalmente desconcentrado, sem nenhuma força física ou mental, um time derrotado. E velhos fantasmas estavam em campo, velhos erros do dinizismo, que pareciam extintos, saída errada, defesa alta, sem pressão e mal postada, bola alta, bola perdida, individida e também falta de compromisso. Hernanes não poderia acrescentar algo? E a falta de um plano B? O time joga sempre do mesmo jeito e quando a marcação do rival funciona, tudo complica, espaços, espaços e mais espaços. As deficiências do elenco afloraram, Diego Costa, Paulinho Boia, Léo Pelé, Daniel Alves errou bastante, Gabriel Sarai e Igor Gomes, são bons, apenas bons. Para piorar, a sorte virou, Brenner levou o terceiro amarelo, Tietchan expulso, Arboleda com fadiga, Pablo e Luciano contundidos. O São Paulo precisa reagir ou dar adeus às ilusões.